Música 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 Eu costumo dizer para onde é que eu vou aí pregar Você não precisa esperar por mim não Eu já me consolei lendo Jesus já falou comigo lá no meu quarto enquanto eu estudava Eu chorei lá dizendo Jesus, o senhor está vendo que eu estou chorando Você não precisa esperar por mim não, daqui a pouquinho eu não faço nada Se eu faço alguma coisa é emprestar a minha voz e o meu pulmão para Jesus O resto é tudo por ele Então sabe o que você está esperando? Você está dizendo que tem uma consolação aqui, então agarra ele aí Diz Jesus, então me dá um abraço aqui Toca no meu coração aqui Se você precisa mudar alguma coisa aí é com Jesus Seu negócio não é comigo, não é com pastor, não é com ninguém É com Jesus, e ele está aqui dizendo a você Eu estou vendo você chorar Eu estou vendo as tuas lágrimas Eu estou vendo a dor do seu coração Mas sabe que Jesus disse para mim Que ele está indo ao teu encontro agora Que ele está indo ao teu encontro Ele vai parar Ele vai parar esse cortejo de lamento Ele vai parar esse cortejo de tristeza Ele vai parar, meu Deus, no céu Ele vai despedir o coveiro de enterrar os teus sonhos Ele vai parar, meu Deus Eu quero fazer uma pergunta Depois disso nós vamos orar Ele estava aqui Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui Eu estou sentindo uma graça de Deus Eu tenho uma vontade de correr Eu tenho uma vontade de dar uma caverneira Para trazer as pessoas Outro dia eu faço Cadê você que não é evangélico ainda? Que não aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador E que nesse momento ouviu essa palavra Ouviu os louvores Prestou atenção no que Deus falou durante o curso Sentiu que Deus tocou o seu coração agora E quer decidir com Deus agora Quer entregar a sua vida para Jesus Cadê você? Onde está a primeira pessoa que vai se render aos pés de Jesus? Que vai entregar a sua vida para Jesus? Se você quiser aceitar a Jesus Saia do seu lugar, venha de a frente Nos permita orar por você Interceder a Deus pela sua alma Cadê você? A primeira alma para Jesus Há porventura alguém afastado dos caminhos do Senhor Que também gostaria de se reconciliar com Ele Cadê você? Cadê você que quer aceitar Jesus? Eu sei Está escondidinho aí Mas tem uma fogueira acesa aqui E Deus está falando com você Jesus está te vendo aí onde você está Independente da situação que você se encontra E Jesus tem algo com a sua vida Cadê você que quer entregar a sua vida para Jesus? Se você estiver tímido Fique tranquilo Nós estamos em família Somos todos irmãos aqui essa noite Estamos entre a família E não há pelo que se constranger Cadê você? Há alguém que gostaria de aceitar Jesus? Alguém que gostaria de aceitar a minha vida Glória a Deus Glória a Deus Cadê a segunda pessoa? Jesus Sai do seu lugar Vem aqui e vamos orar Glória a Deus Meu Deus Jesus está te vendo Jesus te enxergou E assim como Ele mudou a história De todas essas pessoas Quer mudar a sua história também Há mais alguém Que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Somente essa moça abençoada Fique tranquila, filha Jesus te viu Os olhos deles estão fitos em você É que não há tempo de falar tudo sobre o olhar de Jesus Mas Ele vê os mínimos detalhes Ele te enxerga quando você acha que ninguém mais está te vendo Não é à toa, pastor Lécio Se a Bíblia diz que Ele tem os seus olhos como chamas de fogo Ele enxerga até no escuro Os próprios olhos de Ele Tornar a escuridão e luz Deus Ele te enxerga Deus te enxerga Isso é importante por aí Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Que Deus está na vida de alguém Porque a vida acabou de andar Está uma alma mais próxima Que Deus salvá-la na tua casa Que Deus resgatar no meio da tua família Que Deus salvá-la no teu amigo no trabalho É irmão, tem alguém recebendo ali Tem alguém recebendo ali A fila dói, irmão Se alegra Dá uma glória para Jesus aí Faz festa Porque o céu está em festa nesse momento Aleluia Estenda as mãos para cá, Senhor Dá com a mão na frente Mas estenda as mãos assim Ouviu? Glória a Deus Obrigado, Jesus Todo esse culto valeu a pena por causa de você O céu está feliz pela tua vida Fica feliz nesse povo aí O nosso povo, o meu povo Vai te orientar Conta com a gente, tá bom? Conta com as nossas orações O Jacinto, então mãe Já entra no debatamento O Jacinto, óbvio que a casa é sua Não é isso, pastor? O Jacinto, óbvio que a casa é sua Já está em família Agora Você é nossa irmã De sangue Do sangue de Jesus Que vai te cumprir nesse momento Então vamos orar Deus é eterno Resta-nos Somente se louvasse Se engrandecer E dizer um alto e forte Muito obrigado Muito obrigado Porque o Senhor Edificou a nossa alma Porque o Senhor Falou conosco de forma poderosa Uma vez mais Aqui essa noite E mais do que isso Senhor O Senhor Abre o nosso culto Resgatando mais uma alma Salvando mais uma alma Pai eterno Eu quero te fazer um pedido Em nome de Jesus Acamba o teu anjo Ao redor desta moça Livra ela de todo o mal Livra ela de todos os intentos Pai eterno Permita-me profetizar Sobre a vida dela Que toda ferramenta Preparada contra a vida dela Não prosperará E que a partir de hoje Ela se torna uma lâmpada Acesa E vai trazer luz Para todos os que estiverem Dentro do seu lar Pai eterno No nome de Jesus Escreve o nome dela No livro da vida E quando os cobre É buscar a sua igreja Sita o nome dela No dia do arrebatamento Leva ela para morar no céu Juntamente conosco E juntos estaremos Para sempre com o Senhor Adorando Bendizendo E exaltando o teu nome Pai eterno Tudo isso Nós te agradecemos Em nome de Jesus E só quem está alegre Com Jesus Levanta as mãos Bem alto E aplaude o nome de Jesus Queridos, podem Tomar o seu assento Ainda temos Oito minutos